Fala pessoal, beleza? Tranquilo? JL na área. Ó, tô fazendo um cabeçote aqui do EA111 de um Fox e a maioria da dúvida das pessoas que estão fazendo o cabeçote é se a parte de baixo está boa. Se dá pra montar o cabeçote a parte de baixo não vai ter nenhum problema, né? A gente consegue ver uma folguinha aqui, ó. Essa aqui é a famosa batida de saia, pessoal. Geralmente ela bate quando o motor está na fase fria. Assim que começa a esquentar, o barulho some. Porque o pistão ele delata e preenche essa folga aqui. Então o que que acontece? Nesse caso aqui, pessoal, pela mínima folga que tenha, por mais que ele faz um barulhinho, eu sei que não vai ter problema aqui e eu posso montar. Só que pra você que tá começando ou você mecânico que tá montando e está com dúvida, eu desenvolvi um método aqui que a gente consegue identificar se você vai poder montar ou não. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu sei que não vai ter barulho. Por quê? Porque quando o carro chegou, chegou em fase fria, funcionei, analisei e ele não fez nenhum tipo de barulho. Entendeu? Então eu sei que por mais que tá com essa folga, mas ela tá dentro da tolerância. Então vamos lá, eu tô com a lâmina aqui, ó. O que que vocês vão fazer? Eu vou pegar um cálibre de lâmina. Eu tô com a lâmina aqui de 40. A medida dela é 40. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês aqui. Se eu não conseguir, pessoal, vocês identificam na de vocês aí, tá? E pode estar fazendo. Não vai pegar, pessoal. Mas, ó, a dica é, você vai colocar a lâmina aqui, ó, numa parte de cima ou debaixo do pistão e vai verificar se vai ter folga. E vai perder a folga, ó. Lâmina de 40 vai perder a folga. Ou seja, se esse motor aqui, ele não fez barulho e com a lâmina de 40 ele já perdeu a folga, significa que se vocês fazerem aí no motor de vocês, vai estar dentro da tolerância também. Entendeu? Tive que pausar o vídeo e chegou o cliente aqui. Pessoal, então é o seguinte. Não é que o pistão, ele está com a folga de 40 e com a folga de 40 ele não faz o barulho. Não é isso. Estou colocando só na pontinha do pistão aqui, entendeu? Só na pontinha do pistão. Não é que o cilindro está com essa folga, não. Entendeu? Porque é muita coisa para medidas de cilindro, vamos dizer assim. Então, coloca na pontinha e faz o teste. Ele não se movimenta. Então, aqui você consegue entender e ter uma base de que com a lâmina de 40 fazendo dessa maneira aqui, a sua parte de baixo está ok e não vai fazer barulho. Entendeu? Não vai fazer barulho. Contando o quê? Você verifica se o carro estava fumando, que se estiver fumando aí tem que fazer uma troca de anel, ver a medida do cilindro, vir com o súbito, medir. Entendeu? É uma dica básica aqui. Ah, vou montar o cabelo. Será que vai dar problema para a parte de baixo? Tem essa maneira aí, entendeu? Para saber e para identificar. Porque são as dúvidas que surgem na hora da montagem que só quem está montando mesmo sabe. Tá bom? Pessoal, deixa o like aí no vídeo, tá? Se inscreva no canal e tamo junto. Outra coisa, pessoal. É o seguinte. Se a sua lâmina aí for 45, 50, aí provavelmente vai fazer barulho. Tá bom? Porque a base aqui é essa. Por isso que eu escolhi esse carro para fazer o vídeo. Porque ele não está fazendo barulho. Então, se ele não está fazendo barulho com a lâmina de 40, está ok. Já perdeu a folga. Provavelmente, se a lâmina for de 50 a mais, aí sim ele vai fazer barulho. Beleza? Abraço a todos. Beleza? E aí